que fica a dica aí de que às vezes a gente acha que um fone de ouvido pode... Falar que vocês vão escrever as dúvidas de vocês enquanto estiverem fazendo as apresentações. Bom dia, Cris! Oi! Cris também já está postos. Então, uma coisa importante, repetindo, a Marcinha avisou que o CRT vai gravar e depois a gente vai disponibilizar a gravação da reunião para quem quiser, tá bom? Então... Como que eu faço para o chat? Chat. Rodrigo, uma orientação para chat, para a moçada. Aqui embaixo. Embaixo no computador. Na base do seu computador vão aparecer alguns comandos para você fechar seu microfone, para você abrir e fechar seu vídeo. Traz o cursor para a base da sua página, que vão aparecer alguns comandos, o número de participantes. Vocês estão vendo isso? Agora estou. Vocês estão vendo? Então, aí vai aparecer a opção de chat, que você, clicando nela, você vai ver à sua direita uma coluna, e ali você vai poder colocar as suas observações ou dúvidas. Então, mas tem que colocar para lá, sim. Beleza? Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá? 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 Ó, um monte de gente chegando. A gente podia começar, né? Beleza. Fechar os microfones. Então, agora, gente, eu vou pedir para vocês, quem estiver assistindo, está participando dessa reunião, como o Rodrigo falou, para vocês não sobrecarregarem a internet de vocês, o legal é fechar o vídeo e o som, tá? E quando vocês, e mais para frente, o vídeo e o som de vocês, para vocês fixarem na imagem de quem vai estar falando. e aí a gente vai orientar também que vocês vão anotando no chat aqui do lado, que a gente vai acompanhar as dúvidas, os comentários que vocês querem que as pessoas façam, que elas esclareçam. Então, o chat vai servir para a gente ir registrando as principais dúvidas e solicitações de esclarecimentos, os comentários, tá bom? Bom dia para todo mundo, bom dia para todos, para todas que estão aí com a gente. Essa é a primeira reunião que a gente vai fazer, dentre algumas, provavelmente, daqui para frente, para a implementação e para a ampliação da PrEP no estado de São Paulo. Então, bem-vinda a Cris, bem-vinda a Débora e Demetrio, Cris Abate do Programa Municipal de São Paulo, Débora do Carmo e Demetrio José Cleto do Corém, representando o Corém nessa reunião. No CRT, a gente tem ali, das pessoas que vão participar dessa reunião, a Maria Clara, a Giana, coordenadora de junta, a Denise Lotufo, gerente da assistência, a Cristina Langkamer, ali atrás, escondidinha, que depois vai falar com a gente, que é a coordenadora da área de enfermagem, e uma penetra que ninguém conhece, que é aquela loura ali do lado, a Marcinha, a Márcia, o pessoal conhece, trabalha direto com a gente, na área de teste rápido, ela é a nossa referência na área de testagem, lá no programa estadual. Eu vou ajudar a organizar essa reunião, vou tentar, sou um pouco novata nisso, então, qualquer coisa, a gente se ajuda. Essa reunião, ela pretende que a gente tenha um espaço para discutir, principalmente, a ampliação da PrEP, e o foco da gente é a incorporação do profissional enfermeiro na equipe, inclusive, como prescritor da PrEP, o que pode ajudar a gente a avançar um pouco mais em tempos de COVID. A gente sabe que vocês estão em diferentes regiões do Estado, portanto, com diferentes cores aí na nossa epidemia de COVID no Estado de São Paulo, então, a situação de cada município e de cada região atualmente é diversa e avançando cada um na sua história aí de tentativas de prevenção e isso interferindo no funcionamento dos nossos serviços, no desenvolvimento das nossas ações. Então, a gente vai estar aqui trocando, falando um pouco sobre essa incorporação do enfermeiro, como é que isso está se dando e também abrindo um pouco para perspectivas futuras agora no Estado de São Paulo para a gente continuar oferecendo a PrEP, ampliando o acesso à PrEP para as pessoas mais vulneráveis e encontrando caminhos para fazer o nosso trabalho diante dessa situação bastante atípica que a gente vive. Então, essa nossa reunião tem quatro falas. Nós vamos seguir a seguinte ordem. Nós vamos iniciar pelo CRT, pela doutora Denise e pela área de enfermagem com a Cristina, passando a palavra posteriormente para os representantes, para os profissionais que estão representando o Corém com a gente aqui hoje e finalmente ouvindo a experiência que vem ocorrendo e com bastante sucesso do Programa Municipal de São Paulo, aqui com a Cristina Abate, que está aqui com a gente para compartilhar essa experiência, provocar a gente, no sentido da gente também poder pensar como avançar e saber da situação das demais regiões do Estado. Vamos lá, então. Bom, mais uma vez, bem-vindos a essa reunião. Bem-vindos e bem-vindas. E vamos começar, então. Eu vou passar a palavra para que a Denise introduza o assunto para a gente e faça a sua primeira fala. A gente imagina que cada fala aqui tenha mais ou menos 15 minutos. A gente vai ter um espaço para conversar ao final das quatro falas. Eu peço para vocês, novamente, que utilizem o chat para irem registrando as falas, as questões que vocês têm em relação ao assunto. Então, é isso aí. Bom dia para todas e vamos em frente. Então, bom dia a todo mundo. Eu vou, então, compartilhar aqui a tela. Então, a gente está muito feliz, né, de estar com esse evento, né, para comemorar a inclusão do enfermeiro com o prescultor da PEP. A gente sabe que essa iniciativa não é só pré-PEP também, né, que isso faz parte do que nós chamamos de prevenção combinada e o que nós chamamos de enfermagem agora é um momento. Então, o senhor, o senhor está falando, né, né? Mas, a gente vai ser uma emoção, né, para todo mundo. Eu fico com a pergunta, mas a gente... Bom, a questão da prevenção combinada, que a gente aprendeu, né, a importância de que as pessoas pudessem escolher qual o melhor método de prevenção e isso levando a um resultado melhor, né? Sabendo que nenhuma intervenção isolada consegue, né, reduzir as infecções. Então, para além do preservativo, que a gente sempre usou, tem a questão da testagem, que é fundamental, o tratamento das ISTs e as modalidades que usam antirretroviral, tratamento com prevenção, a PEP e a PREP. Então, a gente tem muito orgulho, né, de estar nesse mapa aqui, que é dos países que implementaram a PREP. Nós somos o primeiro país da América do Sul a implementar. Desde 2018, a gente tem a PREP como política pública. Isso é motivo de muito orgulho. Eu trouxe essa tela aqui, que é do Ministério da Saúde, que tem uma atualização, porque depois vocês vão ver, né, já tem, deve ter gente aí que já faz PREP, gente que vai começar a fazer PREP. Nós preenchemos online um formulário do Ciclom, então os dados são armazenados, assim, a todo instante. Então, é super importante. Depois eu tenho o endereço dessa tela, que aí vocês vão ver os dados. Aqui são, desde janeiro de 2018 que começou, até dezembro de 2019, a gente tem 10 mil usuários de PREP. Já entraram 16 mil, 6 mil já descontinuaram, que PREP não é para a vida toda, tem momentos de vida, a pessoa pode entrar, sair e é assim que acontece. Essa outra tela é para a gente colocar e entender um pouco o perfil dos usuários de PREP que entraram até agora, né. Nós temos a maioria, né, 70, quase 80% de HSH, né, a faixa etária 30, 39 anos. E o que chama atenção é a questão, quase 60% raça branca, né, e com nível de popularidade bastante alto, né, 71% em 12 anos ou mais de estudos. Então, isso que a gente tem visto, que são pessoas altamente vulneráveis, mas o que nos preocupa, por outro lado, é aquelas pessoas também vulneráveis que não estão acessando. Onde estão os negros, as pessoas com baixa escolaridade. Então, a gente entende que a gente tem que ter um trabalho ativo para buscar essas pessoas. Com relação, então, no Brasil, todos os estados já disponibilizam o PREP e aqui a gente tem o estado de São Paulo com 42% das despesas do Brasil estão no estado de São Paulo. Com relação ao estado, especificamente, dentro do município, quase 66% dos usuários estão no município de São Paulo, mas eles estão aí participando. Então, esse é o mapa da implantação que a gente fez, né, duas grandes ondas e a implantação continua. Então, em azulzinho escuro, os locais que tem PREP no estado. E agora, com uma visão com relação aos municípios prioritários, isso aqui é trabalho da Karina, né, de elaborar questionários, perguntar para as pessoas. Então, vocês estão vendo em azul escuro os locais que a PREP está implantada e em azul claro, aonde se pretende implantar. Então, eu acho que esse momento hoje, acho que é muito importante, porque vai facilitar para esses locais que pretendem implantar e ainda não implantaram, provavelmente tem várias dificuldades. E uma dificuldade importante é recurso humano, né. Então, você ter uma outra categoria profissional podendo fazer a PREP vai ser fantástico. A gente acredita que esse mapa vai ficar mais colorido com a entrada dos nossos colegas enfermeiros. E para animar um pouquinho mais, eu trouxe esse slide que é do nosso último boletim, que todo mundo acompanha, né, o boletim que há anos a gente sempre traz um dado bem ruim de crescimento de número de novas infecções pelo HIV. E pela primeira vez a gente conseguiu mostrar que realmente está havendo um decréscimo de novas infecções. Lógico que isso não é, tem uma causa única, né, a gente imagina, até baseado em outros países que isso tem acontecido também, que o que faz essa diferença, né, o que está fazendo reduzir o número de novas infecções é a testagem, né, testagem rápida, assim, em grande quantidade, né, o diagnóstico precoce, o início cada vez mais precoce do TARB, né, levando ao indetectável e transmissível. E a PREP, sem dúvida, faz diferença também nessa redução de número de casos. Então, a PREP, ela é altamente eficaz, nós tivemos estudos duplo-cegos, randomizados, demonstrativos, então a gente não tem dúvida da eficácia da PREP, da importância, ela tem relação direta com a adesão, é claro, ela é custo-efetiva, ela excede 90% de eficácia, então não se tem dúvida. A gente sabe que existe problemas de, ainda resistência, até de profissional de saúde, mas isso é uma coisa que, com o tempo, as pessoas se habituando, né, trabalhando com isso, você tem total clareza da importância dessa estratégia. Então, eu vou falar rapidamente das diretrizes nacionais, né, para quem é indicado a PREP, né, para a população prioritária, primeiramente baseado na nossa prevalência, todo mundo conhece aquele gráfico de prevalência nacional, que na população geral é 0,4%, e em determinadas populações, por exemplo, pessoas trans, pode chegar a 30%, em gays e outros HSHs, 15%, então você tem que focar nessa população mais vulnerável, e também parceria sobre os discordantes. Por que isso, né? A gente sabe que I é igual a I, né, a pessoa que está indetectável não transmite. Mas a questão da parceria tem duas, 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 uma é que é muito comum as relações serem abertas, né, quer dizer, para além daquele casal positivo ou negativo, existem outras pessoas circulando. E uma outra questão é da pessoa que não tem HIV, é querer trazer para si a sua proteção, né, não depender da adesão da pessoa positiva. Então, parceria sobre os discordantes entra para a PREP, inclusive também para fins de reprodução. E critério de elegibilidade, a gente tem, logicamente, a pessoa CHV negativa, sexo vaginal ou analis protegido nos últimos seis meses, uso repetido de PEP, então, muitas vezes a pessoa vai buscar a PREP e você, a pessoa do serviço que está lá no aconselhamento, avalia que já é a terceira PREP daquela pessoa, então, já orienta, né, aquela PREP depois que terminou os 28 dias, faz um teste rápido, está negativo, já emenda a PREP, né, e esse texto repetido mostrando também vulnerabilidade. E o acompanhamento? A PREP a gente foi fazendo e aprendendo, né, então, a gente viu que uma coisa importante é você, identificando a indicação de PREP, é iniciar no mesmo dia a PREP, né, a gente viu em estudos até anteriormente a 2018, que esse tempo de espera, né, você identifica, aí colhe o exame, aí marca a agenda, o médico, você tinha muitos casos que a pessoa chegava e já estava positiva, então, a gente aprendeu que, identificando a vulnerabilidade, aquela pessoa tem indicação de PREP, colhe o exame, se faz um teste rápido, um teste rápido só, estando negativo, você já inicia a PREP. Isso, eu acredito que com a entrada da enfermagem, reforçando esse exército nosso, nós vamos ter essa possibilidade muito mais possível dentro do serviço, isso é muito importante. E as preocupações que a gente tinha antigamente, a gente aprendeu também que não é necessário tanta angústia, da questão, por exemplo, da janela imunológica. Então, uma coisa que garante muito isso pra gente é o retorno em 30 dias. Então, a gente sabe que a janela imunológica, a maioria, fica de 30 dias, e, então, 30 dias a pessoa volta, você vê os exames todos de segurança e repete o teste rápido. E aí você fica tranquilo que você pode manter ou não, o ócio se der positivo, ele estava em janela, você tem que partir para o tratamento, mas, ou então continuar com a PREP. E, a partir daí, o retorno a cada três meses. O que está aprovado no Brasil, eu uso o diário do tenofobico entrestabina, quem sabe que existe em outras possibilidades, por exemplo, a PREP sob demanda, que já está aprovada pelo OMS, mas ainda que não no Brasil, que é o uso de acordo com a relação sexual apenas, existem outras modalidades. A PREP, a gente vê um mundo enorme de possibilidades daqui a um tempo. A PREP é injetável e outras formas de apresentação. Eu não sei como é que está no tempo, então, eu vou falar também rapidamente dos exames de triagem. Então, para vocês irem se acreditando com a questão. Então, o teste rápido de HIV, que é super importante, o teste da sífilis, aí vai depender se a pessoa já teve sífilis, aí não adianta fazer o teste rápido, vai fazer o BDRL. A importância de você fazer outros testes, de outras ISTs, a gente sabe da dificuldade de família, de corpo, mas, na medida do possível, é importante as pessoas que procuram o PREP. Muitas delas já têm um histórico de grande quantidade de ISTs, então, você podendo monitorar. Você testa para a hepatite B, se a pessoa for negativa, você já entende para a vacinação. Hepatite C a cada três meses também. Avaliação renal por conta do possível efeito colateral do tenofluvi, se dose a creatinina, a urina 1 para você avaliar a proteínura e se faz um cálculo do clirista creatinina. No próprio formulário do Ciclom que a gente preenche, você já tem o cálculo, você coloca o peso do usuário, a creatinina, e você faz o cálculo, é automático. E avaliação hepática com TGO, TGP. E trimestralmente, o que a gente tem? Uma coisa super importante, também no questionário, isso está dado, a primeira pergunta sempre é, por relação a sinais e sintomas de infecção aguda. A gente tem que ensinar isso ao usuário. Tudo bem que os usuários, até o momento, eles sabem muitas vezes mais do que a gente. São pessoas bem esclarecidas, mas a gente sempre tem que reforçar isso. Orientar os sinais e sintomas, a gente sabe que a PrEP é muito segura. Os casos que normalmente acontecem, sob conversão, geralmente é por não adesão. São vários casos que a pessoa teve contato com vírus resistente, mas a pessoa tem que saber se ela tiver um possível sinal de sintoma de infecção aguda, procurar o serviço para que se faça o teste, porque você não deve continuar usando dois medicamentos se você se infectou com HIV. Isso é uma coisa importante. Aí a gente checa o resultado dos exames. Há vários efeitos adversos. São relativamente comum nas primeiras duas semanas, no máximo, mas costumam ser muito leves, uma cefaleia, uma diarreia, uma fatulência. Depois desaparecem. Em muitos casos, nem referem a eventos adversos. Avaliar a adesão. A adesão é bem diferente da adesão do tratamento anti-HIV. É muito mais flexível. Por exemplo, para a relação anal, os estudos mostraram que quatro doses semanais são suficientes para a proteção. Então, isso é uma coisa que tranquiliza. Se a pessoa perder uma dose, não vai ser nenhuma catástrofe. Mas lembrando que isso é para a relação anal apenas. O horário também não tem tanta importância. A questão de uso de drogas e álcool também não tem importância, não tem interação. A pessoa pode usar. Inclusive, a do questionado se pergunta isso. É importante a gente lidar com isso, conversar abertamente sobre isso. Avaliação das imposições de risco e a continuidade ao longo da frente. Agora, como a gente está convivendo um momento de pandemia, eu acho importante a gente finalizar com essa observação. Assim que começou a pandemia, todos os serviços de atendimento, de prevenção, se preocuparam com a questão da vinda dos usuários para o serviço. Então, a primeira ação que nós tomamos foi, porque os usuários de breve, a gente combinou para que a coisa funcione de uma maneira mais adequada, é que ele compareça ao serviço mais ou menos uma semana antes, para colher o teste, uns dias antes, no máximo uma semana, para colher os exames, para que no dia da consulta os exames estejam prontos. E aí a gente pensou, a pessoa vai ter que sair de casa, porque a própria pessoa ficar em casa vai ter que vir duas vezes ao serviço. Então, já de início a gente orientou para que as pessoas viessem só pegar o medicamento, e elas receberam um autoteste para depois fazer em casa, depois dar notícia, e sempre a gente orientando contato por telefone. A gente coloca aí telemedicina, mas a gente sabe o quanto ainda os serviços, acho que poucos serviços estão adaptados para isso. Mas uma ligação ao telefone, um WhatsApp, e o Ministério rapidamente já liberou para quatro meses, prolongou essa possibilidade da PrEP ser liberada para quatro meses. E a gente foi nessa toada, levando dessa forma, e depois, mais recentemente, a própria OMS também sinalizou, e também, por exemplo, pesquisadores do Combina, que foram estruturando redes sociais, verificaram que, assim, apesar da orientação do distanciamento social, no mundo real, as pessoas continuam trazando, e trazando muito, se expondo. Então, a gente tem que manter o início da PrEP. A gente deu uma segurada, eu acho que todo mundo ficou com uma ideia que não é necessário, e hoje a gente tem clareza, a OMS deixou claro, Brasília também se posicionou com relação a isso, a importância, e se manter o início da PrEP. E aí a gente fez uma adaptação, quando a pessoa procura o serviço, a gente inicia, libera para, lógico, se faz um teste rápido, dando negativo, inicia, dispensa para três meses, e entrega para a pessoa um autoteste, com uma explicação muito clara, muito contundente, da importância de, em 30 dias, fazer o autoteste, e se comunicar com o serviço, para ver se realmente ele não estava em janela imunológica, e aí continuar. Então, a gente incentiva muito, no atual momento da pandemia, o contato, se não tem telemedicina, é telefone mesmo, é WhatsApp, mas manter o contato com o serviço. E acho que é isso, que eu sou rapidinha, a gente depois fica aberta para questões, parabenizo de novo o Corém, essa iniciativa fantástica, de a gente poder ampliar, o profissional de enfermagem, o papel fundamental, que praticamente é a prevenção combinada, quase toda, que eles estão atuando, e isso é muito importante, e com certeza a gente vai conseguir aumentar muito o número de serviços aqui em São Paulo, e vamos ver se isso anima o pessoal do Brasil inteiro, a conferência, para poder, de repente, daqui a pouco o Brasil inteiro está com essa abordagem. Obrigada. O pessoal me ouve? O pessoal me ouve? Obrigada, Denise. Bem-vindos os que chegaram agora, nós estamos aquecendo a reunião, essa foi a primeira apresentação, chegaram pelo menos mais umas 20 pessoas. eu vou passar agora a palavra para a Cristina Lancamer, que é a coordenadora de enfermagem, ela vai falar um pouco para a gente sobre a sistematização na área de enfermagem, do atendimento da PrEP, pelo enfermeiro. Cristina, está por aí? Cristina, tem uns 15 minutos, eu lembro a todos que dúvidas devem ser anotadas, por favor, no chat, vão registrando comentários, solicitações de esclarecimento, beleza? Quem tiver com a internet muito carregada, eu recomendo que feche o vídeo, nesse momento, para abrir depois, se tiver com algum problema de conexão, isso ajuda. Lembrem-se de deixar seus microfones desativados, e eu vou pedir a Cristina que comece sua apresentação. Olá, pessoal, bom dia. A gente vai compartilhar dela aqui. Rodrigo, socorre a gente aí, o que está pegando? Não, a sua fechinha. Não, a gente não está podendo. Não vai? Alguém está tentando... Alguém está tentando... Selma de Bauru, por favor, para de compartilhar a tela. Alguém está compartilhando a tela aí, ó. Não sou eu. Não é ela. Ah, não é você? Apareceu como sendo você. Quem que é que está fazendo isso? Não, não é eu. Pegue. Cadê? Pegue. CTA Mariporã. Está compartilhando a tela. CTA Mariporã. CTA Mariporã. Quem que é o CTA Mariporã para deixar aqui para a gente? Isso. Isso. Eu vou andar. Vai, isso aqui. Isso. Não, essa é da minha. Essa é da minha. Deixa. Deixa. A sua, né? Essa daqui. Isso. 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 Vamos lá gente, acidentes de percurso a gente vai aprendendo aí com o nosso dia a dia. Bom, a Karina já me apresentou, eu trabalho aqui no CRT, estou dando a enfermagem do CRT e estou também junto com o programa estadual. E foi muito legal a gente ter essa possibilidade de ampliar o acesso dos usuários na PrEP, que a gente sabe que a demanda, a procura é muito grande, a gente tem uma dificuldade de número de profissionais para estar dando conta dessa procura e incluir o enfermeiro na prescrição, não só da PrEP, mas da PEP, para a gente foi muito bom, porque a gente está conseguindo capilarizar esse atendimento. E aí com o parecer de outubro de 2009, que libera a prescrição de medicamentos por abordagem sindrômica, na pré-exposição à PrEP ou na POS, na PEP e ISTs, infecção sexualmente transmissível pelo enfermeiro. Permitindo o enfermeiro que integra a equipe de saúde prescrever os medicamentos que estão previstos nos protocolos, desde que essa conduta esteja estabelecida em protocolos, normas e rotinas da instituição e que o profissional se sinta tecnicamente apto para a sua execução. O que a gente quer é que o profissional enfermeiro tenha a segurança de iniciar essa atividade. Eu acho que a coisa não vai começar do dia para a noite, a gente acredita muito nisso e a gente acredita mais ainda no potencial de cada profissional de estar correndo atraso. Aqui eu acho que é uma conversa inicial, é legal depois a Cris vai falar da experiência do programa municipal de São Paulo e para o estado de São Paulo isso é um contapé, é legal do Corém também estar junto com a gente para falar, para encorajar os nossos colegas. Ninguém vai começar a fazer prédio do dia para a noite, mas a gente quer que os colegas se sintam seguros para estar iniciando essa atividade. E o que fortaleceu mais ainda foi o Ministério incluir o profissional de enfermagem na prescrição de antirretroviral do ciclone. Porque teve o parecer do Corém de São Paulo, mas o Ministério não tinha acesso ao ciclone, então a gente continuava não conseguindo prescrever. Aí, acho que agora em 2020, março, fevereiro ou março, a gente consegue. É tanto que aqueles colegas que já tem o cadastro no ciclone, que você for lá preencher o questionário, está lá, profissional, tem o CRM e tem o Corém. Eu acho que isso facilita e viabiliza muito para nós, os filhos, estar fazendo essa prescrição. O que vai nos direcionar? Quais são os documentos que vão nortear nossas atividades? Se a gente pegar o PCDT de PREP, que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas para a Trutulaxia da PREP, é um manual. Então, tem tudo o que é necessário para a gente conduzir o usuário na prescrição da PREP. Está disponível, agora tudo é online, está disponível lá no site do Ministério. Quem tiver curiosidade, dá uma folheada, dá uma lida. Só você ler o protocolo, já abre um leque de opções e a gente começa a redorar o tempo e adquirir segurança para estar fazendo isso. Só que tem uma outra coisa que também eu acho legal, nós aqui no CRT, nós desenvolvemos junto com os enfermeiros do CTA, o site para pessoas que estão com infecção sexualmente transmissível e que precisam fazer PEP e também PREP. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar com vocês. Vamos lá. Ai, peraí. Ah, acho que já está compartilhando? Não, vai lá no bloco, é lá no link. E... Aqui, deixa eu ver se eu consigo, não vou conseguir aumentar. Mas aqui, gente, é só inicial, tá? É a nossa sistematização de assistência de enfermagem para o CTA. A gente consegue ampliar. Depois a gente disponibiliza. É um instrumento que está aberto. A gente começou pequenininho e aí foi ampliando, foi surgindo as opções. Por mais que a gente ache que está pronto ou não está pronto, porque sempre tem alguma coisa para agregar. Esse instrumento eu acho que a gente depois vai disponibilizar. As instituições podem estar alterando de acordo com a realidade de cada um, mas isso aqui contempla o histórico, né? A gente está falando da sistematização. Contempla o histórico do usuário. E a gente vai começar a fazer a parte de sexualidade, a parte de avaliação de risco, né? Que é fundamental para a gente. A gente vai até a questão vacinal, a situação vacinal, que também é muito importante para a gente na primeira consulta. Tem os diagnósticos de enfermagem, que a gente já deixou aqui alguns, que a gente mais utiliza, que também está em aberto. A gente discute e vai inserindo. Eu acho que ficou bem legal. A gente tenta fazer, porque sabe da realidade, a questão da agilidade para fazer o preenchimento. Então, a gente já tem essa possibilidade de estar fazendo um checklist. Então, assim, eu deixei aqui só para dar uma ilustrada para vocês como é que a gente está trabalhando. Como é que a gente montou o site do CRT para essas situações. Então, ele está bem completo. Vou voltar aqui e vou voltar lá na tela. Olha, gente, vamos lá. Isso, agora volta lá. Chega de novo. Até o final da apresentação eu já decorei o passo a passo. Aqui. Aqui. Isso. Até o final eu já decorei. Isso bem. E a nossa contra-regra aqui com ponto aqui, sabe? O ponto presencial. Tá, dessa, de loira para a loira. Tá aí a nossa sistema de atração, o instrumento que eu mostrei para vocês. Tá, a questão do segmento da pré, que a Denise falou, ficou super completa, deixei aqui só uma. Como é um contapé inicial, a gente não está falando de um treinamento contundente, eu acho que depois a gente pode pensar em estar abrindo, né, Clara, as discussões. A gente vai estar aqui no CRT. Como é que nós estamos fazendo? Os enfermeiros, nós já tivemos uma conversa inicial, a gente tem a sorte, o privilégio de ter a Denise aqui com a gente, então ela já sentou com alguns colegas, nós já começamos a falar sobre PrEP, já tem profissionais, já tem enfermeiros fazendo atendimento e a gente sempre tem um médico, né? A nossa realidade difere de muitas, né, do pessoal que está aqui, a gente tem o privilégio de sempre ter um médico. Então, a gente está adotando isso, se o enfermeiro acompanha o atendimento com o profissional médico e vai estar discutindo os casos. Então, acho que isso até o enfermeiro ter essa segurança de estar conduzindo de forma tranquila, então, por que não, né? A gente sabe que também tem unidades que não tem médico, mas a gente também pode estar pensando numa forma de fazer essa adaptação para que o enfermeiro consiga estar fazendo esse acompanhamento. Então, a primeira consulta é uma avaliação inicial, o usuário pode chegar para o enfermeiro através do acolhimento, algum profissional de saúde faz o acolhimento, identifica que é um potencial usuário para iniciar a PrEP, então, pode estar conduzindo esse usuário para o enfermeiro ou até mesmo para uma consulta que o enfermeiro identifica que aquele usuário está dentro daqueles quesitos para iniciar a PrEP, então, ele já inicia, né, tem o histórico, se vocês avaliarem, também tem o questionário do ciclão, que também está muito completo, está muito, as informações estão muito próximas do que a gente colocou no histórico, e aí o usuário já sai com a testagem, tem que ter um teste primeiro e depois a prescrição, né, de antirretroviral. E o agendamento de retorno para 30 dias já com resultado de exame, então, o usuário retorna, o enfermeiro faz a avaliação dos resultados, realiza novo teste e orienta, né, prescreve nova retirada de medicação. A partir desse primeiro retorno, a gente está fazendo o agendamento a cada 3 meses. Isso, gente, é fora da pandemia, né, a pandemia também já explicou como é que a gente está trabalhando nessa questão do COVID. E é isso, né, é esse segmento que a gente está pretendendo começar e dar continuidade. Umas coisas que eu achei importante salientar aqui é que na abordagem a gente tem que estar sempre estimulando o tratamento e segmento de PrEP, avaliar o atendimento e motivar a questão para início de PrEP, porque tem pacientes que vêm com duas PrEPs, enfim, terceira PrEP, a gente precisa avaliar isso, estimular sempre a testagem, tá, de HIV de forma sistemática, orientar e reforçar contra os sinais e sintomas de infecção aguda pelo HIV, investigar a cobertura vacinal, que é importante, tá, e encaminhar a realização de exames e atentar sempre para os resultados, né, sempre fazendo acompanhamento da função renal e hepática. É um começo, para nós é uma vitória, né, eu acho que dá autonomia do profissional de enfermagem que está na ponta, que muitas vezes se depara com o usuário que tem tudo para iniciar uma PrEP, que tem tudo para fazer um acompanhamento legal, mas que até então a gente não tinha essa autonomia. Eu acho que com essa nova oportunidade que o enfermeiro adquiriu, vai ser muito bom, e acho que todo mundo vai ganhar com essa vitória. É isso, gente, obrigada, a gente está aqui à disposição. Karina, agora eu que vou te passar a palavra, de loira para loira. Obrigada. 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 Agora, agora voltou, todo mundo está ouvindo? Eu não sei se a Karina está, ok? Bom, eu acho que a gente pode passar para o pessoal do Corém, o Demetrio e a Débora, se vocês já quiserem iniciar a fala de você. A Karina está sem microfone. Karina foi aparecendo. Aparecendo. Acho que deu um... Karina, você quer falar? Karina? Cadê o Corém? Já passou para eles, Karina. Já passou para eles, Karina. Já passou para ele. Cadê o Corém? Quer que o pessoal do Corém? Gente, ficou muito tempo sem vocês me ouvirem? E vocês conseguiram finalizar a apresentação toda? Muito tempo? Ficou muito tempo? Vamos lá. Deu para ouvir a finalização. Não, ok. Então, passa para o Demetrio. Demetrio e Débora, vocês já querem iniciar? Karina está conseguindo abrir o Débora. Rodrigo, ajuda a gente. A Karina precisa abrir o microfone. O Demetrio também. Deve ser o pessoal lá da... O pessoal do Corém, quem... Acho que eles devem estar sem som tanto quanto a gente, será? Puxa aqui, escreve o Demetrio. Só põe o Demetrio. Aqui, ó, sumiu. Está aí, não. Tem um aqui. É, eles também. Vou colocar... Não, pera que você está falando para Karina. Não, para todo mundo. Vai lá, chama eles. Chama eles. Fala, até a Bureta é Mestre. Eu acho que a liberdade passa para o Robson. Só porque a gente não consegue... Porque ele passa para o Né, irmão. É. Não é que não vai fazer a gente com o Rodrigo. Não, mas a gente... É lá, o Rodrigo tem que liberar o senhor. É, o Rodrigo tem que liberar. É, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se o pessoal do Corém consegue. Estão sem microfone também. É que é o Rodrigo que libera. É que é o Rodrigo que libera. Rodrigo, cadê você, Rodrigo? A gente precisa de você. Escreve aqui, Cris. Rodrigo. Está de problema, né? Rodrigo. Precisamos de você. Obrigada. 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 O Robson quer falar? Robson, você não consegue abrir o teu som? Não? Não. É, eu sei. É o Rodrigo. A gente sai do Rodrigo. O Rodrigo precisa liberar todo mundo. Ninguém consegue abrir o som. Sim. Bom, vamos ver a parte... Lá do... Da secretaria, se consegue liberar pra gente. O que é isso? Oi, Denise. Denise, eu estou acompanhando a reunião de vocês aqui e eu estou ouvindo vocês normalmente. Nós não estamos ouvindo. Rodrigo, você sumiu de novo pra gente. Nossa, o meu pote está aberto. Oi, oi. Eu estou ouvindo vocês. Vocês não estão me escutando? Agora sim. Agora sim. Então, ó. Sabe o que é engraçado? Eu estou acompanhando vocês aqui, né? Inclusive, vocês estavam perguntando pra Karina se a Karina não queria falar. Não é isso? Isso, isso. Então, a Karina, pra mim, aparece travada. Ela está travada aqui. Então tem que destravar. O Robson também não está conseguindo abrir o microfone. Quem que não está conseguindo? A Cris abaixo do programa municipal. Agora é o Torema. Eu não estou vendo ela aqui. Ó, pra você ter uma ideia, eu estou com uma lista de mais de 70 pessoas aqui na minha frente. A gente precisa que você abra pro Robson. Mas mesmo eu abrindo aqui, não é garantia que vai abrir lá. Não dá pra fazer esse controle aqui. Eu estou com 70 e poucas pessoas. Você pode abrir todo mundo e a gente pede pro Robson aqui. Você libera todo mundo e a gente pede pras pessoas fecharem. Eu não consigo, eu não consigo liberar todo mundo. O que eu consigo fazer é fechar o áudio de todo mundo. Tá. Tá, porque o Zoom pressupõe que o controle de abertura de áudio é da pessoa, é do participante. Não de quem está no controle, entendeu? Robson, você não está conseguindo abrir o seu áudio? Entendeu? O Robson está dizendo que não consegue abrir o áudio dele. Débora e Deméria. Vocês conseguiram abrir o de vocês, não conseguiam? Consegui. Então, vamos pedir pro pessoal abrir. Pessoal, abram por favor o microfone. Todo mundo abre o microfone agora. É o primeiro botão no canto inferior esquerdo. Isso. Primeiro botão no canto inferior esquerdo. Tá falando que o antirão não deixa. Tá falando que o que vem acontecer. É o botão no canto inferior esquerdo. É o botão no canto inferior esquerdo. Tenta agora, gente. Foi. O meu foi. Agora abriu. Agora abriu. Acho que normalizou. Obrigada. Parece que normalizou pra mim também. Ai, nossa. Agora vamos por onde na casa. Vamos passar a palavra. Cris, posso passar a palavra então pra Débora e Demetrio? Débora e Demetrio, por favor. Desculpa aí o problema técnico. Vamos em frente. Bom dia, pessoal. Eu sou o Demetrio. Sou conselheiro. Não analisou. Deixa eu ter falado. Bom dia, pessoal. Eu sou o Demetrio. Sou conselheiro na atual gestão do Corém, que está agora no time de ano. Em nome do Claudio, que é presidente do exercício, eu venho agradecer o convite para estar participando dessa reunião. Desse assunto tão importante para nós, que é essa resolução, esse parecer 33. Para ter ideia, esse parecer foi provado pela Câmara Técnica em outubro de 2019, e passou pelo plenário do Corém em novembro. Então, foi antes da pandemia, para ver como é que nós fomos acertidos nessa questão. Como é que nasceu esse parecer? Teve duas consultas de dois profissionais em relação à questão da PrEP e da PEP. Para ter ideia, tem questionamentos que chegam para a gente em volume mais virtuosos. E, no caso desse, foi dois. Mas, é um assunto tão relevante, que, mesmo sendo dois, a Câmara Técnica avaliou e decidiu fazer um parecer em relação a esse assunto. E aí, então, a gente trabalha com colaboradores, e, coincidentemente, a Débora do Carmo, que está aqui do meu lado, ela foi a parecerista desse parecer, né? É ela que vai nos ajudar aí a tirar dúvida, a ver a questão da legalidade desse parecer. Problema na conexão do participante, ok, gente? Se ele estiver nos ouvindo, que feche o vídeo, por favor. É isso, a Débora vai dar continuidade com vocês. A gente está fazendo um revezamento de máscara aqui. Bom dia. Eu quero agradecer pelo convite especial, porém, em São Paulo, que me convidou não só para ser parte da Câmara Técnica, mas agora também para fazer essa participação, um assunto que, para mim, é muito caro. Então, inicialmente, em nome da doutora Denise e da Cris Abate, que foi minha colega, na coordenação de DST AIDS do município de São Paulo, há alguns aninhos atrás. Não vou falar tanto para não denunciar a idade. Mas, embora eu não seja especialista, eu já tenha trabalhado com DST AIDS, mas não sou especialista no assunto. Mas acho que é importante a gente localizar como é que funcionam esses processos dentro do Corino. até pelo que a doutora Denise falou de futuras discussões, de futuras parcerias. Não é o Corém, e nem tampouco o Cofen, que determina o que os enfermeiros vão poder fazer ou não poder fazer de acordo com determinados assuntos. O que acontece é que existe uma legislação, nós somos regimentados pela lei de exercício profissional e pelo Código de Ética de Enfermagem. E, quando alguma solicitação de parecer ou de orientação fundamentada entra no Corém, um de nós, que compomos a Câmara Técnica, faz a análise da solicitação, da dúvida, enfim, do que o enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem esteja perguntando, querendo saber do ponto de vista do exercício profissional, e a gente faz essa análise a partir da legislação pertinente. Como o Demetrio falou, entraram, então assim, primeiro é importante entender isso, porque muitas vezes a gente fica patinando com questões que são muito importantes para a saúde pública, e na verdade foi simplesmente porque não houve um questionamento, não houve uma provocação ao Corém, né? Neste caso, um enfermeiro nos fez uma solicitação de orientação e sairia com uma orientação fundamentada. Qual a diferença? A orientação fundamentada, a resposta vai só para quem perguntou. Então, são coisas específicas. Ah, lá no meu serviço tem uma situação X, que eu não sei se eu posso, se eu não posso, ou a direção do hospital está me pedindo para fazer determinado procedimento, então não sei se eu posso. E aí a resposta vai direto para o profissional. Neste caso, vieram três perguntas, uma relacionada à abordagem sindrômica de DST, na verdade de abordagem sindrômica tinha mais algumas, uma única sobre PREP e uma única sobre PEP, perguntando se o enfermeiro poderia ou não prescrever. Pois bem, a análise que a gente faz nesse caso é, eu nem quis fazer uma apresentação para não ficar colocando, ah, segundo a lei, desistir profissional, no parágrafo tal, porque isso é de livre acesso a todo mundo e está, inclusive, fundamentando o parecer. Mas é importante entender que o que o Corém faz é analisar, à luz da legislação, qual é a dúvida do enfermeiro. Neste caso, a pergunta era, o enfermeiro pode prescrever PREP, PEP e, separadas foram as perguntas, e abordagem sindrômica, prescrever mediante abordagem sindrômica das DSTs? E aí nós resolvemos fazer um parecer, porque o parecer aí ele não vai somente para quem está perguntando, ele acaba ficando público para quem quiser ou precisar utilizá-lo. Então, qual é o raciocínio utilizado? O enfermeiro, segundo a lei do exercício profissional, ele, como parte de uma equipe de saúde, ele pode prescrever, e aí é uma atividade que compete somente ao enfermeiro, ela é privativa, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública. Nós fizemos, então, a análise do PCDT, dos PCDTs, de PREP, PEP e ST, e fizemos a análise dos documentos do Estado de São Paulo também, da coordenação de DSTA e, enfim, os protocolos que hoje estão vigindo no Estado. E a conclusão, e aí por isso que eu falo que não é uma questão do Corém deixar ou não deixar, não é que a partir de agora o Corém permite, a lei já permite, existe um protocolo, que é o PCDT, que ele é um protocolo de saúde pública. Então, ele trata de questões importantíssimas e fundamentais, inclusive ele é colocado, como a doutora Denise bem falou, como uma ação de prevenção, né? Então, ele não depende de um diagnóstico etiológico, ele não depende de ações que são privativas do médico para que sejam feitas. Por sua vez, os protocolos, eles não estabelecem o médico como o único prescritor, porque poderia, porque por mais que seja um protocolo de saúde pública, ele poderia vir um protocolo que o tratamento, a prescrição para esse tipo de ação é privativa do médico, ele não estabelece assim. No da PEP, inclusive, o da PEP não está claro dessa forma, ele só coloca como prescritor e não estabelece quem. O da PEP, ele é mais assertivo, inclusive. O da PEP, ele traz o enfermeiro, inclusive cita a lei do exercício profissional, o da PEP, desculpa. Ele cita a lei do exercício profissional no corpo do PCDT. Então, deixando mais clara ainda essa abertura e a importância do enfermeiro como prescritor. Pois bem, a gente tenta fazer uma discussão que não é circunscrita à questão do enfermeiro prescreve ou do enfermeiro não prescreve. O enfermeiro, ele é prescritor em situações onde seja de interesse de saúde pública e que tenha protocolo. No caso, o PCDT, ele é um protocolo. Eu já estou vendo aparecer aqui para mim nas perguntinhas se o enfermeiro, se o Estado, não sei aqui, porque não dá para ler aqui muito rápido, se permite que o enfermeiro do município prescreva. veja, quando a gente coloca a importância e coloca como pré-requisito que tenha protocolos institucionais, isso significa que o PCDT, ele pode ser assumido como um protocolo institucional. Mas isso que o Estado de São Paulo já começou a fazer, que o CRT já começou a fazer, inclusive com uma proposta de sair para a enfermagem, para o enfermeiro poder se basear, ele é o que a gente chama de protocolo, já o prenúncio aí de um protocolo institucional, que no caso vai valer para os serviços do Estado de São Paulo, serviços estaduais. Cada município, como ente autônomo, ele pode dizer, não, beleza, tem esse protocolo, mas aqui no meu município, como eu tenho médico suficiente, eu tenho serviço suficiente, porque a gente entende que é assim, só o médico vai prescrever. O município tem essa autonomia, então ele pode fazer isso, e aí não compete ao enfermeiro falar, mas o porém diz que eu posso, então eu posso, né? Não é assim que funciona, a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de entes federados que têm autonomia, a gente está falando de um profissional que não pode simplesmente pegar na sua vida, como eu sou enfermeira, então eu vou lá, pego e faço uma prescrição e a pessoa vai em qualquer serviço para pegar a medicação. Não é assim que funciona. Então, precisa haver a pactuação e a... enfim, a pactuação de protocolo que seja institucional. Esse protocolo institucional, ele pode ser de um determinado serviço, se ele tiver autonomia para isso, por exemplo, CRT, ele pode ser do Estado e ele pode ser, e ele deve ser, no caso de serviços municipais, também realizados pelo município. Ah, então cada município vai ter que ter seu protocolo? Não necessariamente, o município pode simplesmente dizer que aqui nesse município nós vamos assumir o protocolo do Estado ou até mesmo o PCDT do Ministério da Saúde como o protocolo institucional. lá estão descritos, como a Cristina bem apresentou, todos os exames que precisam, que devem ser solicitados, qual a periodicidade, quais são os critérios de inclusão, os critérios de exclusão. Então, o protocolo em si, ele já existe, né? A outra coisa é que o enfermeiro, ele não pode ser obrigado a fazer nenhuma atividade que deva ser protocolada, não protocolizada, que deva ter um protocolo específico, se ele não se sentir apto para isso. Então, eu não me lembro se foi a doutora Denise, se foi a Cristina, que falou que não é porque agora o Corém faz assertivamente não parecer dizendo que é sim permitido e de novo, reforço, não é porque o Corém fez só agora que só a partir de agora é permitido, já era permitido. Acontece que quando a gente faz um parecer, nada mais é o Corém dizendo, vejam, já tem legislação para isso, já é, ele está simplesmente reforçando que já existe um protocolo e que esse protocolo já valida o papel do enfermeiro como prescritor. Então, mas não não dá para a gente negar, e eu sou enfermeira, então dá para a gente negar a importância que isso tem, porque é uma proteção, vamos dizer assim, legal do que de fato a gente pode fazer, né? Embora, de novo, reforçando, já havia protocolo, o protocolo já existia e ele, então, cumpria os pré-requisitos legais para que o enfermeiro pudesse se prescrever. Bom, para não me alongar, o que que eu quero trazer como questões que eu acho, que nós achamos aqui importantes para que isso se viabilize. Primeiro, então, do ponto de vista legal, a gente entende que o enfermeiro está coberto e que ele pode, sim, fazer a prescrição. precisa fazer protocolos institucionais, principalmente porque tem questões ligadas à gestão que aí não competem ao porém e que vão precisar ser resolvidas. Por exemplo, não adianta a gente dizer que o enfermeiro pode prescrever se para que seja prescrito são necessários exames e esses exames não estão autorizados pelo gestor que o enfermeiro solicite. então acontece muito, por exemplo, em alguns municípios do enfermeiro, vou até sair da PrEP e da PEP para falar, por exemplo, usar um exemplo de uma questão que já está muito mais consolidada há muitos anos, tuberculose. Até hoje ainda tem a discussão em vários municípios, ah, mas o enfermeiro pede raio-x e o prestador não faz porque não está autorizado, ou pede um determinado exame e o prestador não faz porque não está autorizado. No pré-natal a mesma coisa, então essa é uma questão que é de gestão, não é uma questão que é do Corém, não é de exercício da profissão. O enfermeiro pode solicitar todos os exames que estiverem dentro do protocolo e quem faz o protocolo é o gestor, certo? Então, isso precisa estar claro. Então, o enfermeiro, ele pode prescrever no município? Pode. Precisa ser serviço só, serviço de referência em DST AIDS? Isso é uma questão de gestão. no parecer e na legislação, a gente não coloca que somente o enfermeiro que trabalha em serviço de DST AIDS pode prescrever. Agora, quem vai fazer essa prescrição vai depender do como é o funcionamento institucional. Então, por exemplo, eu já sabia quando eu fiz o parecer que o enfermeiro tinha restrições no sistema para poder colocar o seu corém como prescritor. E isso é um problema porque o enfermeiro não pode ele fazer a prescrição e ir lá e pedir para o médico carimbar, porque o sistema não permite. Essa é uma questão de gestão, não é uma questão do corém. Então, isso precisa ser resolvido. A mesma questão relacionada à solicitação dos exames. Então, isso precisa ser observado pela instituição. por isso que é importante o protocolo institucional, porque não vai ser o corém que vai dizer que a partir de agora o prestador X que faz exames laboratoriais para os municípios, até porque cada município tem um. Tem uns que tem o laboratório de saúde pública que é mais fácil, tem outros que tem prestador, um, dois, três prestadores credenciados. Então, quem vai ter que dizer isso para o prestador não é o corém, é o município ou o estado, então é o gestor, é quem paga o serviço, quem regula esse serviço, né? A outra coisa importante é que os profissionais sejam capacitados. Entendemos que os profissionais, e eu já trabalhei por um curto período num serviço, num site de 10 reais aqui do município, e os colegas que trabalham nesses serviços têm um conhecimento absurdo, né? e que muitas vezes com isso já poderiam iniciar. Fora isso que já foi falado da questão da equipe, né? A doutora Denise falou da importância da equipe e o objetivo do porém, quando dá um parecer desse, não é tirar a importância do médico, muito pelo contrário, mas também não é colocar o enfermeiro como o tapa-buraco, né? Ah, já que não tem médico, então o enfermeiro pode. Não é já que tem ou já que não tem. Ele pode. Como que essa relação vai se dar no serviço? Quando que é o médico? Quando que é o enfermeiro? Isso é protocolo institucional do serviço. Ele diz respeito ao fluxo do serviço. Então, isso pode ser estabelecido de acordo com a realidade de cada serviço. Então, só pra reafirmar que o raciocínio nunca é isso pra tudo no porém. O raciocínio nunca é ah não, vamos deixar o enfermeiro fazer porque não tem médico suficiente. Não ter médico suficiente não é problema do porém. E aí, não vai autorizar o enfermeiro fazer ou deixar de fazer um determinado procedimento por esse motivo. Então, é importante lembrar disso porque o enfermeiro pode, porque está previsto na lei, tem protocolo e a forma como essa relação vai se dar em equipe e isso tem que ser regulada e deve ser organizada por um fluxo e protocolo institucional e aí vai caber a cada instituição. Então, acho que o que do ponto de vista do Corém a gente queria trazer em linhas bem gerais era isso, primeiro dizer que é importante que as provocações sejam feitas ao Corém, acho que veio de um enfermeiro que trabalhava num serviço municipal a pergunta se ele poderia ou não poderia prescrever, mas isso poderia ter vindo da coordenação estadual, da coordenação municipal de qualquer município e eu estou falando isso para deixar bem aberto mesmo para que a gente não perca a oportunidade e fique aguardando o Corém dar um parecer sobre uma coisa que teoricamente já está autorizada, o parecer ele vem para reforçar essa autorização legal, ele vem para dizer de fato estamos vendo aqui que de acordo com a lei de exercício, com o código de ética e com os pré-requisitos, quais sejam, no caso, a existência de um protocolo, o enfermeiro pode sim fazer a prescrição ou fazer determinado procedimento ou enfim. Acho que essa que é que é a 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 assunto, ele prescreve a dispensação, o ato de entregar pode sim já, e tem um parecer já sobre isso, que não fala nem do enfermeiro, fala do técnico de enfermagem, né, e do auxiliar de enfermagem, mas existe um outro parecer, acho que até o Demetro pode ajudar aqui, ver se a gente acha, mas dispensação é um outro, é outro assunto, né, que é o ato de entregar a medicação, tem um parecer sobre isso. Então é isso, gente, eu acho que em linhas gerais, era isso que a gente queria trazer, ficar, dizer que nós ficamos super à disposição, o porém não tem intenção alguma e nunca teve, acho que essa gestão tem deixado isso muito claro, de cercear o, a capacidade dos enfermeiros de atuar, especialmente, e aí eu sempre agradeço de ter sido convidada para participar da Câmara Técnica, porque eu sou enfermeira a vida inteira em saúde pública, e sempre fui gestora em saúde pública há 20 anos, e eu sei das dificuldades dos estados, dos municípios, e dos serviços, de conseguirem se organizar, e o quantas vezes o enfermeiro acaba ficando com dificuldades, vamos dizer assim, de dar tudo que ele poderia dar no seu trabalho, por conta de receio, enfim, de que o Corém o penalize de alguma forma. Então, existem canais de comunicação, esses canais estão abertos tanto para os profissionais, como para as instituições, e aí eu estou falando dos gestores, eu estou falando dos gestores estaduais, municipais, gestores de serviço também, né, então agradeço mais uma vez, em nome do Corém, e ficamos agora aí o Demetro à disposição para as perguntas. Muito obrigada, viu? Obrigada, Débora, eu reforço que, se a gente entende o tempo, a gente vai comentar as perguntas e passar a palavra de novo para os palestrantes, as pessoas que falaram, e eu passo imediatamente a palavra para Cris, para Cristina Bate, para que ela possa contar para a gente a experiência do município, a implementação da PrEP e da incorporação do enfermeiro. Vamos lá, Cris, bem-vinda. Bom dia, eu vou pedir licença aos colegas aqui para tirar a máscara, porque além de a gente estar com o microfone só da câmera, nós estamos tendo uma manifestação aqui na rua da secretaria, então está desleal a concorrência de som. Eu quero primeiro agradecer aos colegas do programa estadual por oferecer essa oportunidade de compartilharmos uma experiência aqui do município com todos os nossos colegas do estado. Quero agradecer imensamente, embora não tenha sido a anfitriã, mas a presença do Corém e enviar um abraço especial a Débora, que fazia tempo que nós não nos falávamos, e Débora foi uma parceira importante aqui do programa, há alguns anos atrás, e tenho certeza, Débora, que muito das conquistas que nós temos tido no Corém, deve ser graças à sua participação, claro que de todos os demais colegas, mas especialmente na área das ISTAs, eu sei que você tem um apreço e tem bastante conhecimento também nesse campo de atuação. E quero enviar um abraço especial a todos os meus companheiros aí de jornada, que coordenam os programas municipais, uma tarefa desafiadora, mas nem sempre muito simples, e que exige sempre essa, esse exercício cotidiano de convencimento, esse exercício cotidiano de observação da população, porque os comportamentos, eles vão se modificando muito rapidamente, e a dinâmica social, ela é bastante intensa. Então, nós, na gestão, temos que ter esse olhar atento, atento e forte, como diria o poeta, para que a gente não perca essas oportunidades de frear as novas infecções. Eu acho que vocês, quem me conhece há mais tempo, sabem que eu sou uma entusiasta... Oi, Maria Clara! Sou uma entusiasta da PrEP, tenho dito isso há bastante tempo, eu acho que dentro de todas as ofertas, né, da prevenção combinada, ela é, tem se mostrado, né, nos últimos anos, uma das mais efetivas, exatamente porque ela gera e ela favorece uma autonomia das pessoas nessa tomada de decisão e ela se exclui da cena sexual propriamente dita, ou seja, é uma prevenção que pode ser adotada sem grandes impactos visíveis na cena sexual. Então, quando a Denise, aliás, parabéns, Denise, tua apresentação, como sempre, foi bastante completa e quando você traz, né, esse dado da redução de novas infecções e redução de novos casos, isso foi uma realidade aqui no município de São Paulo também, dois anos consecutivos com redução de casos de HIV e a gente acha, sim, que é claro que se deve a uma série de fatores, mas a introdução da PrEP, ela foi de fundamental importância para esses resultados. Aqui no município, nós iniciamos a oferta da PrEP em janeiro de 2018 e eu me lembro, Maria Clara participou dessa discussão, os colegas todos do CRT, que na primeira reunião feita no Ministério da Saúde, no departamento, havia uma certa resistência na nossa solicitação de colocarmos a PrEP nos CTAs da cidade, exatamente pelo modelo de atenção que os CTAs tinham e porque não eram considerados serviços de assistência, entre aspas, aí. E nós insistimos nessa condição até pelas dimensões da cidade, os CTAs são colocados em regiões bastante distantes do centro, com questões importantes de vulnerabilidade e aí nós tivemos o aceite do Ministério e o primeiro serviço a implantar a PrEP no município foi o CTA Santo Amaro e alguns outros serviços, no que a gente chamou a primeira onda, foram serviços muito importantes, porque já após 30, 40 dias de início de PrEP, já demonstravam uma performance significativa nessas comunidades. E aí nós tivemos a segunda e a terceira onda, que é este momento atual nosso, em que todos os serviços da rede especializada em ST e Aids oferecem a PrEP. Estamos agora, nesse momento, em treinamento de algumas UBSs que têm um trabalho de hormonização, porque nós entendemos a importância de ampliarmos o acesso à população trans e travestis, que ainda procuram a PrEP numa porcentagem inferior ao que nós esperamos. Então, nesse momento, a nossa equipe aqui está fazendo esse, começando os treinamentos dessas equipes, para que as UBSs possam fazer, então, essa oferta também. Então, esse é um pouco o momento atual. O que eu queria dizer é que a inclusão do enfermeiro aqui no município, ela é um marco, porque adorei quando Débora diz, e Débora, você está perdida, porque agora você falou que a gestão pode provocar o porém, e a gente tem várias provocações para te fazer. Mas isso a gente vai deixar para outro momento. Mas muito importante, quando você diz que, veja, a inclusão do enfermeiro não é pela ausência do profissional médico. A inclusão do enfermeiro é porque o enfermeiro, ele é e sempre foi, ao longo de toda a resposta ao HIV e AIDS, um protagonista dentro dos processos de trabalho da rede. Então, o enfermeiro é figura fundamental na condução desses processos de trabalho e não tem sentido, né? Que ele ficasse fora de uma estratégia tão importante como essa. A gente discute, e Débora, acho que estava aqui na nossa equipe, quando fazíamos já naquela época documentos para abordagem sindrômica, na época chamadas DSTs. E o enfermeiro já estava ali como um ator fundamental, ativo, para que a gente pudesse fazer esse tipo de trabalho na rede. Então, nós começamos, no ano passado, um trabalho bastante intenso com a rede especializada, já dizendo que nós gostaríamos da inclusão do enfermeiro nessas estratégias de PrEP e PEP e abordagem sindrômica. E fomos galgando esses espaços, exatamente como Débora falou, apresentando documentos que já estavam elaborados, como o próprio PCDT, como o manual de gestão da rede do próprio Estado de São Paulo, que, claro, se eu não estiver enganada, é de 2017, e ele já orienta essa atuação do enfermeiro para abordagem sindrômica. as próprias, os próprios documentos internos, protocolos de atenção básica da Secretaria Municipal aqui de Saúde. E aí, quando foi, no finalzinho de 2019, nós lançamos aqui, via portaria, as linhas de cuidado para o HIV na rede municipal e, portanto, os nossos protocolos, eles saíram já em forma de portaria aqui na Secretaria. E, em seguida, em março de 2020, nós então, aqui, o secretário publica a portaria em que os enfermeiros devem prescrever PrEP e PEP e os medicamentos para abordagem sindrômica das ISTs. Concordando, absolutamente, que não é uma questão apenas documental, ou seja, fazemos portaria e a situação está resolvida. Não é assim. Então, nós começamos um processo também intenso de treinamento dos enfermeiros, que coincidiu, lamentavelmente, por um lado, com o aparecimento da pandemia. E aí, nós, como já tínhamos a utilização dessa ferramenta que estamos usando hoje aqui, o senhor, por conta de um projeto eco, que depois eu falo um pouquinho para vocês, mas esse banner que está aqui atrás de mim, nós, então, aproveitamos essa mesma plataforma, esse mesmo ambiente, para fazermos os treinamentos dos enfermeiros e tivemos uma participação surpreendente, né? Surpreendente. Todos os enfermeiros da nossa rede participaram ativamente, e aí, destes treinamentos, desdobramos para discussões de caso. Isso acontece todas as semanas, nesse mesmo ambiente, de forma que todos os enfermeiros tenham opção de participar, tanto os que fazem período da manhã, período da tarde, nós oferecemos em períodos diferentes, para que eles tenham oportunidade de participar. Nesses momentos, eles trazem casos, no início, fictícios ou reais, atualmente, acho que os casos são mais reais, ou fictícios, e aí, todos esses encontros são discutidos, esses casos com os enfermeiros, e tem sido reuniões muito interessantes, com participação muito expressiva, e nós vamos percebendo, mais uma vez, que Débora Bedeja citou, a qualificação desse corpo de servidores, né? Nós temos, é o que eu sempre digo, por isso que eu sou entusiasta da Prepo, nós temos potencial humano bastante qualificado, nós temos um insumo disponível, então, só resta vontade política para fazer. Eu fazia uma provocação aos enfermeiros no ano passado, quando havia uma certa, a gente percebia uma certa insegurança de alguns, e eu provocava a dizer o seguinte, quanto nós não queremos uma vacina para o HIV? Há quantos anos a gente não pede, não espera uma vacina para o HIV? Aí nós temos, no SUS, a PREP, que é uma profilaxia, que se mostrou absolutamente eficaz, e por que não oferecer? E por que não oferecer em larga escala? Então, eu acho que um exemplo disso, né, do impacto da inclusão dos enfermeiros, são os números durante a pandemia. Nós não paramos em nenhum momento, nenhum serviço, em razão da pandemia. Nós tivemos algumas recomendações, evidentemente, para reduzir a mobilidade das pessoas na cidade, dando antivetroviral por quatro meses, a própria PREP, como o Denise já falou, dispensando por quatro meses, dando os autotestes, mas nós mantivemos os serviços ativos. E, como eu disse, coincidiu com a inclusão do enfermeiro nas prescrições. Então, só para vocês terem uma ideia, de março a junho, esse dado foi colhido até ontem, nós tivemos a inserção de 856 pessoas novas procurando o PREP, e, sem dúvida, durante um período de pandemia, esse número é bastante expressivo. E eu acho que ele já marca essa possibilidade de outros profissionais, outros atores dos serviços de saúde, fazendo essa oferta. Um outro dado que eu gostaria de passar para vocês, é que nós temos um total hoje de 6.528 pessoas, né, em uso de PREP na cidade de São Paulo, acho que a Denise já falou, isso dá mais de 60% do cenário nacional, e nós temos 41% dessas pessoas que usam PREP e são negras. O que também é um dado interessante, e acho que, mais uma vez, demonstra a importância dos CTAs nesta oferta, porque os CTAs estão bastante gravados em regiões de pouco acesso. Então, nós conseguimos atingir a população negra, tão difícil de acessar estratégias como essas. Então, veja, nós temos a certeza que nós temos muito a avançar. Outra coisa que eu queria dizer é a inclusão no ciclone, só porque eu estava esquecendo aqui. Em março, quando nós estávamos com a minuta da portaria para a inclusão dos enfermeiros, nós enviamos para o doutor Gerson, pedindo para que, assim que saísse a portaria, nós tivéssemos a inclusão do enfermeiro no ciclone, porque senão ficaria uma conversa de doido, né? Eles podem prescrever, mas como a Débora falou, mas daí o médico é que registra. Então, nós enviamos para o doutor Gerson, pedindo que incluísse no ciclone este profissional, o que, felizmente, foi atendido pelo departamento. Então, quando a portaria saiu, nós já tínhamos esse campo aberto para esses profissionais. Então, eu acho, eles estão aqui me cobrando, porque eu tenho menos de um minuto para concluir minha fala, mas eu acho que nós estamos satisfeitos com o andamento da oferta de PrEP, mas nós temos a absoluta convicção que é pouco para uma cidade com a dimensão de São Paulo. Então, por isso que o nosso passo agora tem sido estes treinamentos para as UBSs, a princípio as UBSs que oferecem hormonização, para que a gente possa atingir cada vez mais a população trans. E, quem sabe, daqui a um tempo não muito remoto, a gente possa colocar em toda a rede de atenção primária, entendendo, mais uma vez, que PrEP não é tratamento. PrEP é prevenção. É para a gente, quem sabe, nós torcemos para isso, a gente conseguiu eliminar, né, claro, a transmissão vertical, e agora nós caminhamos do HIV, caminhamos para dar sífilis, mas em seguida, para eliminar a transmissão do HIV na cidade de São Paulo. Então, todos os esforços têm sido feitos nesse sentido e eu agradeço mais uma vez toda a parceria, o reforço, toda a vontade política que o Estado de São Paulo é muito bem representado no programa estadual, na toda a sua equipe, que tem nos dado para que a gente possa sempre reforçar e ampliar essas ações. e, mais uma vez, agradeço, peço para que você, Débora, estenda os nossos agradecimentos a toda a equipe do Corém, porque, sem vocês, eu entendo quando você diz, olha, são decisões da gestão, né, o Corém reforça por legislação, entendo, você tem toda a razão, mas o peso do Corém junto com a gestão, ele faz toda a diferença. E, assim, quando vocês reforçam as nossas iniciativas, a gente tem resultados como esse na cidade. Número de HIV caído, número de transmissão vertical caído, número de AIDS caído, e é para isso que a gente está aqui, para isso que a gente trabalha. Então, obrigada a todos vocês, obrigada, Karina, você, como sempre, muito simpática, uma gracinha. Gente, olha... Ficou até sem palavras. Oi? Você ficou até sem palavras. Fiquei sem palavras. É que eu estou impressionada com a sua capacidade de concentração, com essa gritaria no seu fundo aí. Eu achei... Olha, parabéns, porque... Essa gritaria aí está demais, né? Pelo amor de Deus. Mas tudo bem, deu para ouvir perfeitamente. Eu achei muito bacana o conjunto das apresentações, assim. Eu agora vou passar para o momento da gente... Quem tiver questões, por favor, coloque lá no chat. E tem gente desesperada, tem uma questão aqui que é premente, né? Sobre a questão da dispensa de medicação, de antirretroviral, enfim. Essa é uma questão que depois a gente vai passar a palavra já para respostas. Eu queria só fazer um comentário. Eu acho que é muito bacana a gente estar junto aqui, porque a gente tem um enorme esforço ainda pela frente para, conforme diz a Cris, para o município de São Paulo, também para o Estado da gente ampliar a PrEP no nosso Estado. Porque, embora a gente tenha... Venha vindo muito bem, numa curva ascendente de implantação, a gente ainda tem muito por fazer, porque a gente tem apenas 53 municípios dos 145 prioritários para o controle da AIDS com PrEP implantada. E em alguns ainda, muito timidamente, muito recentemente. Então, eu só queria destacar isso, mas antes de eu abrir para as perguntas, eu estou vendo ali a Clarinha já no microfone, eu acho que eu vou abrir para ela fazer os comentários agora, ao final da nossa rodada. Clara, manda a bala. Bom, que bom que a gente está juntos hoje, eu acho que foi uma manhã super rica de discussão de PrEP, de continuidade do trabalho aqui em todo o Estado. Agradecer muito a participação do Corém e o prazer de ver a Débora novamente aqui com a gente. Muito interessante, agradecer a Cristina pelo programa municipal, você, Karina, e a nossa equipe. Queria dizer que a gente está também sendo acompanhado pelo departamento, pessoal do departamento, vou chamar de departamento de ST AIDS e hepatites virais lá do Ministério da Saúde e de como foi importante quando o Ministério nos respalda. assim que saiu a resolução, vou chamar de resolução do Corém, nós encaminhamos também para Brasília, conversamos com o pessoal do Ministério e o Ministério, nós temos um ofício parabenizando a iniciativa do Estado, parabenizando a manifestação do Corém e já introduzindo também no Ciclom a participação, a possibilidade de prescrição dos medicamentos pela enfermagem. Eu queria trazer essa questão que é muito importante para a gente, quando o Ministério é a reforça e diz sim, olha, enfermeiro também pode prescrever a PrEP, isso fique bem claro. No nosso Estado, nós temos aí o Corém, temos aqui o Estado de São Paulo, colocando isso de uma forma muito clara em um documento do Ministério da Saúde. Esse documento, a gente já encaminhou para todos, não é, Karina? A gente encaminhou um kit para os municípios onde tem a resolução do Corém, onde tem a manifestação do Ministério e a nossa manifestação também, já faz alguns meses, porque essa web, ela estava prevista há algum tempo atrás. Antes da gente ter aí a questão do Covid chegando, a gente já tinha organizado essa discussão e nós tivemos que suspender exatamente pelo momento tão complicado que a gente viveu. Então, a gente está realizando hoje porque a gente devia já trabalhar lá no início de abril, acho que era para o início de abril que a gente tinha previsto essa discussão em todo o Estado. Então, nós temos documento, a gente quer deixar bem claro, esses documentos estão já disponibilizados e a gente encaminha novamente. A gente tem encaminhado esses documentos para o GBS e para os coordenadores municipais. Então, essa documentação, ela já foi encaminhada e a gente se compromete a já encaminhar novamente. Temos algumas ideias. A gente já tem aí previsto para setembro uma nova rodada de discussão de prép. E para setembro a gente espera que a gente possa organizar ainda melhor essa discussão em todo o Estado. A gente tem um canal de comunicação da prép. Acho que a Karina pode falar sobre isso também. A gente tem o nosso canal de comunicação, que é um canal onde a gente tira dúvidas, onde a gente tem discutido a questão de prép em todo o Estado de São Paulo. Então, a gente... O município tem o seu espaço, o município de São Paulo, e a gente acha que é muito importante que a gente deixe claro que a gente tem esse outro espaço no Estado, especificamente para os outros municípios e também para os serviços, onde a gente tem tirado dúvidas, que é o e-mail institucional aqui de prép em todo o Estado. A gente tem um processo de capacitação do Ministério. É um processo de capacitação que deve ser também estendido a todos. Eu vou pedir para a Karina também colocar de forma mais objetiva como esse canal de capacitação, ele pode acontecer para que a gente tenha as nossas equipes sendo capacitadas. Eu acho que a pandemia traz uma possibilidade grande que a gente está conversando de forma mais próxima e até mais vezes durante o ano usando esses canais novos de comunicação via web. Nós estamos nos organizando para dar conta disso para todo o Estado de São Paulo também. Então, reforçando a possibilidade de que a gente possa sim ter a prescrição da PrEP, pelos enfermeiros, documentos do Ministério, do Corém, nossos aqui do Estado de São Paulo também. E a gente também ainda tem que ver a questão da dispensação, que é uma questão que ficou e que eu acho que é importante a gente estradecer também. Passando para você, Karina. Então, eu só vou deixar rapidamente, porque eu quero abrir para o pessoal tirar dúvidas, mas eu coloquei no chat o e-mail institucional do CRT, que é o prepsus.crt.saude.sp.gov.br e tem sido utilizado por todos os municípios, serviços com questões que vão desde casos e na eventualidade da gente precisar de um contato mais emergencial, a gente já aciona os celulares privados da doutora Denise, da Cristina, da equipe que atende quando a questão é discussão de casos, porque esses são os canais que a gente está precisando usar hoje, cada vez mais resolvendo as coisas agilmente à distância. Mas esse e-mail da PREP funciona tanto para as questões de implantação de serviço e dúvidas relacionadas com gestão e gerenciamento desse pedaço, quanto para questões com dúvidas técnicas. Então, temos aí esse canal do e-mail e anexei também agora aqui no chat para vocês verem o link do curso IAD promovido pelo Ministério e disponibilizado para todas as pessoas das equipes que atendem PREP, que passa a ser uma base de capacitação à distância. Reforçando o que a Cristina falou, a gente entende que na maioria dos serviços, não em todos, a gente tem médicos aí atendendo, às vezes não tem enfermeiro, às vezes tem, mas a maioria tem enfermeiro, então a gente está propondo que a parte presencial seja acompanhar o atendimento realizado pelo médico na unidade, até que o profissional se sinta mais seguro para fazer o atendimento sozinho. Essa é uma proposta inicial, porque a gente está vendo muita dificuldade do deslocamento dos profissionais entre os serviços, porque isso tem ocorrido bastante, os profissionais fazem a capacitação em IAD, fazem a leitura do material disponibilizado pelo Ministério na antiga página já de capacitação, com os webinários gravados e discussões na própria equipe, mas hoje em dia, essa questão do estágio no serviço com mais prática, está difícil nesse momento, esse deslocamento. Então, por isso que a gente está propondo um acompanhamento principalmente local. Vou passar a palavra para vocês que estão aí no chat e passar também, se não houver pergunta específica para nenhuma das expositoras, eu vou pedir que o Corém, se pudesse, manifeste sobre a dispensa de medicação, se isso for possível, porque isso está afligindo um pouco o povo aí na questão da PEP e da PREP, se é a questão de unificar, além da prescrição, a dispensação de medicação. Posso falar, Karina? Pode. Então, como eu estava falando na discussão, a dispensação de medicação é o ato de você entregar a medicação. Tem um parecer normativo que não é nem do Corém, é do Cofem. Isso já deu até demanda judicial, já deu a discussão judicial sobre a dispensação. O parecer, acho que o Demetrio colocou aqui o link, é o parecer normativo Cofem 145 de 2018. Esse parecer, ele é um entendimento do Corém e que foi corroborado, porque teve uma questão, inclusive judicial sobre isso, de que a dispensação da medicação não é um ato privativo do farmacêutico. Então, ele pode sim ser feito por outros profissionais e o Cofem aceita que seja feito pelos profissionais de enfermagem. Então, quanto a isso, também já tem legislação, entendimento da legislação. tem uma pergunta aqui que não nos compete, se a prescrição pode ser em todas as situações, inclusive criança, aí depende do protocolo. Então, o enfermeiro pode prescrever em qualquer situação que estiver dentro de protocolo de interesse de saúde pública, de protocolo de saúde pública e que esteja definido que o enfermeiro pode prescrever. Então, é o caso da tuberculose, é o caso da abordagem sindrômica de ESTs, é o caso da PrEP e da PEP, é o caso da rancenias. Então, tem protocolo, o enfermeiro pode prescrever exatamente da forma que está no protocolo. Por isso que são situações de interesse de saúde pública, porque o enfermeiro não pode, por exemplo, vamos pegar o exemplo da abordagem sindrômica. Ele não faz diagnóstico etiológico, ele não decide mudar a posologia da medicação, apesar de estar escrito no protocolo, e ele não pode decidir dar outra medicação, porque ele viu num congresso que é muito melhor. Se não está no protocolo, ele não faz. Então, essa que é a questão. Eu não sei, porque eu não sou, de novo, o nosso estudo é baseado na legislação em que se apresenta do ponto de vista da saúde pública, mas eu não sou, não tenho competência para fazer essa análise, acho que é o programa que vai poder dar essa orientação, na minha análise, a orientação. E tem uma pergunta se o município tem que fazer um protocolo próprio. Não precisa fazer um protocolo próprio, ele pode assumir, mas ele precisa expressamente assumir o protocolo existente, que pode ser o do Ministério da Saúde, pode ser o do Estado. Agora, qual que é a questão? O PCDT, por exemplo, ele não trata de minúcias que, normalmente, quando a gente trabalha num município, eu já fui de gestão municipal, já fui de gestão estadual, e a gente acaba tendo que fazer isso, ele não trata de questões que dizem respeito ao fluxo dentro da instituição. Então, é aquilo que eu falei, o fato do município assumir ou os enfermeiros assumirem, ele especialmente não pode, mas o município assumir o protocolo do Ministério da Saúde não vai, por exemplo, tirar a necessidade de fazer uma discussão acerca da organização disso na rede. Então, em quais serviços? Ah, pode atenção básica? Se o município disser que pode, pode agora. isso casa com o sistema do Ministério da Saúde? Isso casa com a regulação do acesso a exames? Isso, então, isso é uma discussão que o município vai precisar fazer, a mesma coisa o Estado. Mas não, ele não precisa fazer o protocolo inteiro, ele pode dizer que assume o protocolo da forma que está, com critérios de inclusão, de exclusão, exames que devem ser realizados tempos e posologias, enfim, ele assume isso e complementa com uma questão que é loco regional, né? Inclusive, falar em loco regional, isso pode ser, por exemplo, municípios pequenos pode ter um serviço que é referência para todos os outros. Quem vai solicitar exame? Quem vai dispensar? Então, assim, essas discussões elas precisam ser feitas, né? aí eu estou falando nem como porém, é mais do ponto de vista da gestão mesmo. Mais alguma coisa, Doneta? Acho que, por enquanto, é isso. Débora, eu queria estar com a fala e há uma questão específica que estão querendo que você aprofunde. Aqui é uma pergunta do GVE de Bauru sobre qual é a melhor maneira de validar os protocolos nas instituições, se porém tem algum documento ou alguma recomendação por escrito nesse sentido. Então, a enfermagem trabalha com POPs, né? Com procedimentos operacionais padrão. Tudo que está em protocolo de saúde pública, mesmo que tenha prescrição de medicamento, o enfermeiro pode. Por exemplo, vamos colocar um negócio mais simples. Um determinado município acha que não tem problema o enfermeiro medicar para febre. ele tanto pode usar o IDP, assumir o IDP como um protocolo institucional, como ele pode falar, não, a gente vai fazer um protocolo para que nas UBSs o enfermeiro fez a primeira abordagem, fez a classificação de risco e a pessoa está com febre, então ele vai poder medicar e faz um procedimento operacional padrão. E isso tudo, aí todo enfermeiro precisa lembrar disso, tem que ser feito em SAI, tem que ter sistematização da assistência de enfermagem, então ele precisa fazer uma consulta de enfermagem, isso é privativo do enfermeiro, né, então não precisa passar pelo corém, o corém quando ele vai na fiscalização ele olha se tem pop, né, então o enfermeiro está prescrevendo, existe protocolo, existe procedimento operacional padrão, onde está delegado isso? Mas, então ele, o BEMF está reforçando aqui, que o conselheiro é ele, que o corém ele pede evidência, né, ele quer saber onde é que está escrito que, então eu como enfermeira de um serviço, eu não posso simplesmente da minha cabeça falar, não, aqui eu vou prescrever de pirona, eu vou prescrever anti-inflamatório, eu mesma vou prescrever inalação de soro fisiológico porque, com alguma coisa, porque é assim que todo mundo faz, não, ele tem que ter protocolo, tendo protocolo na instituição, ele está coberto e fazendo a sistematização, ele não é um prescritor simplesmente, isso tem que estar dentro de uma consulta de enfermagem, dentro do prontuário, escritinho, tudo bonitinho. Tinha uma outra coisa? foi isso, Karina? A pergunta se sentiu...